O Mundial, e aí, dispensaram, que é uma forma muito feia, dispensaram o Dorival Júnior. Se ele fosse bom, ele estaria na Europa. Treinador bom que o Flamengo teve, um recado pra vocês, flamenguistas. Treinador bom que vocês tiveram foi o Jorge Jesus. Fala nação, saudações rubro-negras, bora pra mais um vídeo do canal, ainda sobre essa situação Vitor Pereira, Corinthians e Flamengo. Vamos acompanhar o Neto, que falou sobre essa situação. Na verdade, ele fez um pequeno comentário sobre o Vitor Pereira, porque ele falou que só vai desabafar quando o treinador assinar o contrato com o Flamengo. E também vamos acompanhar um corintiano que falou que alguns corintianos estão sugerindo o Corinthians contratar Dorival Júnior ou Jorge Jesus para se vingar do Flamengo. E olha que eles falaram que o Flamengo não tem nada a ver com isso, eles não estão revoltados com o Flamengo por ter contratado o seu ex-treinador. Enfim, assista o vídeo até o final, já vai deixando o seu like no vídeo, está muito legal. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Bora lá. Vamos lá então, voltando aqui para os donos da bola, Nicola, ô Nicola, ô Vitor Pereira. Muito mal. Assim, eu só vou falar, gente, dia 31 de dezembro, porque ouça o Flamengo anunciar antes. É, é que eles devem rescindir o contrato do Corinthians, o Corinthians vai ficar livre de pagar em dezembro, então você deve falar antes. A tendência é que agora... Que vergonha. Que vergonha. Vergonha, uma das maiores vergonhas, se ele for a maior de uma pessoa. E outra coisa, de dez técnicos, não é o Flamengo. Todos poderiam ir para o Flamengo, não tem problema nenhum. Ir para o Flamengo, Fluminense, para o Palmeiras, não tem problema algum. Mas a forma que foi, que coisa feia. A desculpa. Desculpa, de doença, de São Paulo, de família, colocar família. Ah, eu estou saindo da banda porque minha mãe, porque meu irmão morreu, que está lá no céu. Não, senhor, meu irmão. Fala a verdade, seja homem. Porque quando você não é homem, os seus filhos, a sua família, falam assim, nossa, o que estão falando do meu pai? Por que estão falando isso? Isso é muito mais vergonhoso do que dirigiu o Flamengo. Isso é muito pior do que ter 50 milhões de euros. Você pode ter 100 milhões de euros, mas, no fundo, no fundo, isso não vale absolutamente nada. Ficar com fama de mentiroso, de mau caráter, de traída, isso, para mim, é uma vergonha. Só que eu só vou falar o que eu estou sentindo quando ele assinar o contrato. E o Flamengo, a única coisa do Flamengo feia, ruim, desonesta, foi o que fizeram com o Dorival Júnior. Ganhou a Copa do Brasil, o Libertadores, ajeitou o erro deles com o Paulo Souza, deixou os caras para disputar o Mundial, e aí dispensaram, que é uma forma muito feia, dispensaram o Dorival Júnior. Mas isso é normal para o Flamengo, isso é normal. Já tinha conversa com o Dorival também, já estava resolvido. Dez dias de negociação. E tem uma coisa, hein? A bola bate na trave, a bola erra, a bola não entra, espera aí. Deixa eu só contar uma curiosidade em cima disso. Deixa eu só fazer uma coisa. Cara, a gente tem que ser realista, nós temos que ser honestos. O Flamengo contratou hoje um treinador que não demonstrou nada no Corinthians, nada. A não ser ficar fazendo média para os torcedores. Oh, porque a torcida do Corinthians é a maior do mundo, eu nunca vi igual. Foi assim que ele caiu nas graças da Fiel. Em termos de números, pouco mais de 50%. Péssimo. Se ele fosse bom, ele estaria na Europa. Treinador bom que o Flamengo teve, um recado para vocês, flamenguistas. Treinador bom que vocês tiveram foi o Jorge Jesus. Esse sim revolucionou o futebol brasileiro. Esse sim implantou o sistema perde e pressiona no futebol brasileiro. O rodízio do Vitor Pereira, o Jorge Jesus era o contrário. O Jorge Jesus não fazia rodízio. Botava todo mundo para jogar em qualquer jogo. Poderia ser o jogo contra a equipe mais fraca. Ele botava todo mundo para jogar. Foi assim que ele revolucionou e está na Europa. Se o Vitor Pereira fosse tão bom assim, não estaria aqui já começando a rodar no futebol brasileiro. Também estaria na Europa. Então, treinador bom foi o Jorge Jesus. Pronto. Muitas pessoas estão falando assim, o Corinthians poderia se vingar do Flamengo contratando o Dorival Júnior. Não. Isso não é vingança. Por quê, capitão? Porque o Flamengo dispensou o Dorival Júnior. O Flamengo não quis mais os trabalhos do Dorival Júnior. A única forma do Corinthians se vingar do Flamengo em questão a contratar treinador seria contratar o Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus está bem da vida lá no Fenerbahçe da Turquia. Parece que ele tem contrato até março, abril, alguma coisa assim. Mas você falar que o Corinthians iria se vingar do Flamengo contratando o Dorival Júnior, para mim não faz sentido. Não teria, sabe, vingança nenhuma. Muito pelo contrário. Ficaria mais feio ainda. Volto a falar. A única forma de uma possível vingança seria contratar o Jorge Jesus, que inclusive, antes deles procurarem o Vitor Pereira, eles procuraram o Jorge Jesus. É isso, nação. Vou deixar o link aqui na descrição do programa Os Donos da Bola e também do canal Capitão Corintiano, como créditos de direitos autorais. E sobre esse assunto não tem mais o que falar. Já está enchendo o saco esse assunto o Vitor Pereira e Corinthians. Enquanto não atualizar as informações, não tem o que falar. O que nos resta é rir dos corintianos com essa revolta com o Vitor Pereira e também com o Flamengo. Não adianta você, corintiano, falar que não está incomodado com o Flamengo, porque você está sim. O Flamengo está incomodando os corintianos com essa contratação do Vitor Pereira. E você, flamenguista, que fala que não vai rir dos corintianos porque se fosse o contrário, estariam revoltados também. Meu amigo, se fosse o contrário, os corintianos estariam rindo da sua cara. Então pensa nisso. E não só os corintianos, os palmeirenses, os vascaínos, toda a torcida do futebol brasileiro, as outras torcidas estariam rindo da sua cara. Enfim, o vídeo foi esse. Não tem mais o que falar sobre o assunto. Não sai do vídeo sem deixar seu like. Inscreva-se no canal e segue o canal nas redes sociais, principalmente no Instagram. Os links estão aqui na descrição e está aparecendo aqui embaixo. Beleza? Até a próxima. Saudações, rubro-negras. São deprimentes, são negativas. Não vai chorar. O senhor é covarde, Sr. Vitor Pereira. O senhor é covarde. Ele gerou...